Acreditamos que hoje o Senhor separou uma porção especial da Sua Palavra para ministrar ao Seu Coração. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. E se essa mensagem foi relevante para você, compartilhe com mais pessoas. Tudo pronto? Vamos com alegria receber a Palavra do Senhor. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas questões. Cuidado, irmãos. Cuidado, não se distraia. Não perca o foco. Não perca o foco. Lá em Salvador, não sei se aqui vocês têm muito esse ditado, mas a gente diz assim, chegou a hora da onça, quem sabe? Isso. Chegou a hora da onça beber água. Seguramos tanta coisa. Agora que a gente vai vacilar, pessoal. Porque antigamente eram só os caretas dos crentes, os pastores malucos que diziam que o mundo estava no seu ocaso, estava no seu findar. Hoje é a ciência que está dizendo. Eu estou vendo até poucos pastores falando sobre isso. Eu estou vendo, mas a ciência dizendo. Cientista chorando. Dizendo que algo que está por aí... É logo agora que eles estão percebendo que o nosso rei está voltando. É agora que a gente vai desacelerar na reta da chegada. Vamos dar um sprint final, meu irmão. Vamos juntar todas as energias. É agora que a gente perseverar. Vem São João. Vem Forró. Eu não vou me imiscruir. Eu não vou me misturar com nada. É momento de santificação na casa do Senhor. Quantos vão ser salvos? Daqui. Nesse grupo que está aqui. Vamos fazer uma eleição. Quem você acha que vai ser salvo? Mas não é a pessoa, não. Quantos? Você acha que dez pessoas aqui vão ser salvas? Vinte? Não, talvez só os prasbíteros. Talvez não. Só o pastor. Eu acho que nenhum pastor, nenhum prasbítero. Só eu. Só você. Quem você acha? Está na hora da gente fazer essa conta. Está na hora. Está na hora de você fazer essa conta. Está na hora de você começar a se preocupar com isso. O inimigo, ele é o nosso arque. Inimigo. Ele é enganador, pessoal. Não sei você, mas eu nasci num lar cristão. E foi difícil me livrar de pornografia, viu? A gente que é crente, filho de crente. A gente tem problema com pornografia. E eu nasci num lar cristão. Tinha. E para eu me livrar, esse satanás me enganou muitas vezes. E ele engana a gente elogiando. Pastor, pastor não. Eu ainda era jovem. Hamilton, você agora está forte. Ninguém lhe derrubou. Rapaz, como você está? Indo para a igreja? Você está firme. Cuidado quando você pensa que você está forte. Pode ser uma cilada do inimigo. A gente tem que dizer, sou fraco. Eu preciso do Senhor. É tempo da gente vigiar. Igreja distraída com um bocado de coisa. Se fala mais da vida dos outros, fuxica o gospel. Se fala mais de tantas coisas. Não se conversa mais sobre Cristo. Sobre a volta dele. Sobre o que é que ele deseja. Que o Espírito Santo deseja de nós. Como podemos fazer para agradar o Espírito Santo. A gente quer estar bem na foto. No selfie. E com Deus a gente está bem. Que evangelho é que estão pregando para a gente. O que é que a gente está acreditando? Deus é amor. Faça o que você quiser. Tenha vontade. É gostoso para você. Você tem prazer. Isso faz bem para você? Faça. Deus é o seu bem. Deus é amor. Eu queria ver que Bíblia eles estão lendo. Porque a Bíblia que eu leio. Jesus diz que quem quiser vir após mim. Ao contrário. Não faça o que é prazeroso não. Algumas coisas. Faça não. Neque-se. Ainda mais. Tome a sua cruz. Todo dia. E siga-me. Que evangelho é que a gente está ouvindo? Está dando ouvido a quem? Ah, eu estou na igreja. Eu vou ser salvo. Judas não foi. Eu trabalho na igreja. Eu vou ser salvo. Judas trabalhava. Não foi. Está na hora da gente ligar o alerta. O rei está voltando. Eu vou ser salvo? Quem sou eu? Não é na fila do pão, não. Quem sou eu na fila do céu? Quem sou eu? Meu caráter está tratado? Irmão, pastor. A coisa mais triste do pastor é ver uma coisa chamada. Vou falar baixinho para ninguém ouvir. Velho homem. Velho homem. A pessoa livre das coisas. 20 anos. Quando chega 20 anos e meio, volta a fazer coisas que não fazia há tanto tempo. Diga assim, está repreendido. Profetize. Está repreendido. Diga assim, na minha vida. Em nome de Jesus. Velho homem está acabando com a igreja. Sabe por quê? A gente ouve os elogios de Satanás. Você agora faz o seguinte. Não se preocupe com o seu pecado, não. Vamos analisar os pecados do pastor agora. Você já está pronto. Vamos agora conversar sobre a vida do pastor. A vida do presbítero. A vida do vizinho. Não. Examine esse homem a si mesmo. Cuidado com Satanás. Ele enganou um terço da população do céu. Não vai ser uva-uva não, irmão. Fica parecendo assim. Eu gosto da igreja, da música. Eu canto. Nós cantávamos aqui após toda a ceia. Mas a igreja será arrebatada. Não pisca. Que igreja que vai ser arrebatada? Onde é que tem isso? O meu mestre disse que poucos são escolhidos. Poucos. Eu não sei se 10% de nós que estamos aqui. Aqui e agora no culto. Eu não sei se 10%. Eu tinha um pastor que dizia assim. Eu creio que vai ser 50%. Mas por que, pastor? Porque a palavra de Deus diz assim. Vão estar dois. Um vai ser levado. E outro vai ficar. Então, de dois, sim, vai ser levado a 50%. É a metade. Eu creio que a metade da igreja vai. Poucos são escolhidos. Eu vou mostrar aqui a vocês rapidamente. Para que a gente desperte. A Bíblia diz assim. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Tirará sua dúvida. Vai clarear sua visão. Está turva? A gente está vivendo tão folgadamente na igreja. Parece que está tudo bem com a gente. Eu só estou esperando. Jesus até está atrasado, viu? Você vai, irmão. Você vai para o céu, é? É. Você vai para o céu. Irmãos, são os celestiais. A coisa é séria, irmão. A coisa é séria. Estou vendo aí. Brincando com o evangelho. E eu vou avisar você, viu? O julgamento já começou pela casa de Deus. Prepara-te, Israel. A figueira está sendo sacudida. Nem todo o que me diz, Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus. A figueira está sendo sacudida. Poucos conseguirão, conseguirão ficar firmados na figueira. Muita palha seca. Vai cair. O julgamento já começou pela casa do Senhor. Não se espante, igreja. E eu preciso, a gente precisa ver algumas coisas. Quem é que vai se salvar? Abra sua Bíblia em Gênesis. Qualquer capítulo. Gênesis. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia. Culto da Palavra. Gênesis. Qualquer capítulo. Abra aí. Deixa aí. Como a gente está falando de salvação, Eu diria que a primeira salvação coletiva da Bíblia Foi no tempo de Noé. Eu quero que vocês sejam verdadeiros e sinceros. Quantos já ouviram aqui? Pastores. Pessoas dizerem assim. Noé pregou. Preparou a arca durante 100 anos. Na verdade, 120 anos. Pregou a palavra. E ninguém deu ouvido a Noé. Até que o dilúvio chegou. Quem ouviu essa expressão, levante a mão. Pronto. Pode baixar. Ouvimos errado. Noé nunca pregou. Tem uma hora que Deus não quer salvar. Olha, preste atenção. O que o pastor está falando. Tem uma hora que Deus não quer salvar. Tem a hora que o cálice da ira do Senhor Transborda. Ele não quer salvar. A não ser poucos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 6. Eu queria que o presbítero Ataíde Lê-se para mim. Gênesis capítulo 6. Versículos de 13 A 22. Olha para mim só um minutinho. É fácil, não é? Irmãos, você vai sair daqui Vendo algumas coisas. Porque não vou ser mais um a falar. Eu vou pedir a Bíblia Para falar com você. Deus não preparou arca Para ser humano A não ser oito. Era para os animais Para os elefantes Para as tartarugas Para os cagados Para as girafas Homem que não quer obedecer a ele Não. Não teve pregação nenhuma de Noé. Se alguém me mostrar na Bíblia Eu mudo. Faz a arca É para você e sua família. Deixa, deixa. Neguinho Sabido, deixa. Faça para você 120 anos Constituição Calado Sofrendo gozações Deboches Armações Fica calado Faça a arca caladinha Não é para salvar essa turma, não. Lê aí para a espírita De 13 a 22 Gênesis capítulo 6 A palavra que vai falar para você Deus anuncia o quê? O dilúvio a Noé Então disse Deus a Noé O fim de toda carne é vindo Perante a minha face Porque a terra Está cheia de violência E eis que os desfarei com a terra Faz para ti uma arca De madeira de golfe Farás compartimentos na arca E abetumarás por dentro e por fora Eu não entendi o início Do versículo 14 Não faz para a humanidade Para aquele que ouvir você pregar Aquele que Olha Que for para o culto de quarta-feira Como é? O capítulo Versículo 14 Diz aí? 14 diz assim Faz para ti uma arca Para ti Continue Da madeira de golfe Farás compartimentos na arca E abetumarás por dentro e por fora Com betume E desta maneira farás De trezentos côvados o comprimento da arca E de cinquenta côvados a sua largura E de trinta côvados a sua altura Farás na arca uma janela E de um côvado a acabarás em cima E a porta da arca porás ao seu lado Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida Debaixo dos céus Tudo o que há na terra expirará Mas contigo estabelecerei o meu pacto Mas repita de novo como é? Mais do que? 18? Mas contigo estabelecerei o meu pacto E entrarás na arca Tu e os teus filhos E a tua mulher E as mulheres de teus filhos contigo Peraí, você está errado aí? A arca era para salvar a turma E quem aceitará lá na hora? Leia de novo para mim, por favor Mas contigo estabelecerei o meu pacto E entrarás na arca Tu e os teus filhos E a tua mulher E as mulheres de teus filhos contigo E de tudo o que vive De toda a carne Dois de cada espécie Meterás na arca Para os conservares vivos contigo Macho e fêmea serão Das aves Conforme a sua espécie Dos animais Conforme a sua espécie De todo o réptil da terra Conforme a sua espécie Dois de cada espécie Virão a ti Para os conservares em vida Dois da tua espécie Ele não teve que laçar não Para trazer Dois de cada espécie De cada espécie virão a ti Aí eles vêm Tá bom, tá certo E tu toma para ti De toda a comida que se come E a junto a para ti E te será para mantimento Para ti e para eles Assim fez Noé Conforme tudo o que Deus lhe mandou Assim o fez Olha para mim, irmãos É a Bíblia que está dizendo Deus não mandou Noé pregar para ninguém Tem uma hora que Ele diz Cala tua boca Se você falar muito Eu vou lhe deixar mudo Ele disse para Ezequiel Eu vou colar tua língua No céu da tua boca Para que você não seja varão Para repreender Esse povo não gosta de repreensão Você não vai ser varão Que repreenda Deixa eles Tem uma hora que Deus entrega As paixões Faz Em Eclesiastes A palavra de Deus Diz assim Jovem Goza a tua vida Do jeito que você quer Faz o que está na tua mente Agora saiba que um dia Te trará Deus a juízo No capítulo 12 Versículo 1 Ele diz assim Lembra-te do teu Criador No dia da tua mocidade Antes que venham os maus dias E cheguem os anos Dos quais vinhas a dizer Não tenham nele Contentamento Evangelho é coisa séria O inimigo está iludindo Que você desse jeitinho aí Que eu do jeitinho que eu estou Esse palitozinho vai me salvar Evangelho, salvação é coisa séria A gente viu Você viu Só depois dessa palavra de Deus Dizendo já Quem ia entrar na arca Dois de macaco Dois de girafa Dois de crocodilo Oito de seres humanos Deus deu a população da arca Não teve nenhuma pregação Tem hora que Deus não quer salvar E eu vou provar Novo e Velho Testamentos Tem hora que Deus não quer salvar Quem disse a você Quem disse que todo mundo É filho de Deus Todo mundo é criatura de Deus Estou vendo várias criaturas Inclusive eu sou Uma criatura de Deus O ápice Da criação Filho ele só tinha um Só tem um É o unigênito do pai O filho único do pai Agora todos que o aceitam E permitem que o Espírito de Deus Comande a sua vida Esses homens que controlam Que armam Tudo para o inferno, meu irmão Porque não está no controle Do Espírito Santo A Bíblia diz Categoricamente em Romanos capítulo 8 Que só é filho de Deus Aquele que é guiado Só é filho de Deus Aquele que é guiado Pelo Espírito de Deus Se você está no controle Da sua vida Que pena Você é uma boa criatura de Deus Pessoa fantástica Mas a Bíblia Eu não vou fazer Ai meu corpo está querendo Mas eu não vou fazer É o sacrifício vivo Santo E agradável ao Deus Que é o nosso culto racional É gostoso Vai mais Vai me levar para o inferno Eu não vou deixar Que as minhas paixões E vontades Anulem o poder de Deus em mim Então eu vou ser racional Rapaz, aquilo ali é gostoso? É Mas eu li na Bíblia Que isso aí vai me levar para o inferno Eu uso a minha razão O meu entendimento E ofereço um culto a Deus Negando-me a mim mesmo As minhas paixões Os meus deleites E oferecendo sacrifício Ai Jesus olha de lá Olha Hamilton Já foi bom nessa coisa aí Mas sabe o que ele agora não está fazendo? É por amor a mim Deus não quer mais Pessoas que confiem nele Deus quer pessoas que ele e Deus Possa confiar Está cheio de gente assim Que confia em Deus na igreja Agora pergunta a Jeová Deus o Senhor confia em mim? Se o Senhor der minhas sonhas Todos te estão aqui O Senhor conhece todas as coisas Eu vou continuar fiel ao Senhor? Segundo o livramento Abra aí por favor Já está em Gênesis Vá para o capítulo 19 E eu pediria para o presbítero Valdemir Que fizesse essa leitura Gênesis capítulo 19 Em Gênesis capítulo 19 Tudo que Deus vai destruindo É porque o homem não presta O homem está fazendo coisa errada Deus vai chegar com destruição Em Gênesis capítulo 19 É o segundo episódio De uma destruição coletiva E também De um livramento coletivo Mais de duas pessoas A previsão era de quatro Pessoas Não minto A previsão Era de quatro Mais dois Seis pessoas Mas os debochados Não vão para o céu Debochado Não tem salvação Vocês vão ver aqui Debochado Engraçadinho Fica para Comer chumbo Quem leva a sério A palavra de Deus Esse alcança a misericórdia Então Era para ser Não foi só a mulher de Ló Que ficou Que virou para trás Não Os dois Genrinhos De Ló Também O anjo permitiu Vai chamar Os namorados Os noivos Das meninas Pode chamar Eles estavam lá E acharam Que a pregação De De Noé Era besteira Esse bombom Está falando aí Que virou um anjo Para destruir Destruir a cidade Não Eu vou continuar Fazendo as minhas coisas Esse negócio De O anjo Está vindo Para destruir Lê aí Presbítero Por favor Gênesis Capítulo 19 De 12 A 17 Depois de 24 A 26 Mas vamos ler De 12 A 17 Acompanhe na palavra Por favor Então disseram Aqueles varões Aló Tens alguém Mais aqui Teus genres Teus filhos E as tuas filhas E todos Quanto tens Nessa cidade Tira-os fora Deste lugar Pois nós vamos Destruir este lugar Porque o seu Proclamou Tem engrossado Diante da face Do senhor E o senhor Nos enviou A destruí-lo Então saiu Ló e falou A seus genros Aos que haviam Estão entendendo Saiu para fazer Falar para os namorados Os noivos Não sei se eram maridos Não, não era marido Não, que uma filha dele Era virgem Para os noivos Das meninas As duas As duas Eram virgens Isso, as duas Então saiu A injustiça Não olhes para trás Que não tem compromisso Não, não pereças Amém Versículo 24 De 24 a 26 Então o senhor Salvo para sempre Não É escolhido Para a salvação Está no caminho Da salvação Mas não brinca Porque existe uma ordem Não pare Não sentem Horda de escarnecedores Não pare Durante toda a campina Nem olhe para trás Você pode ser escolhido Eu estou rematando aqui Pode ter um grande intercessor Como Abraão Que eles só foram salvos Porque Abraão intercedeu Abraão como tio de Ló Intercedeu Mas eu quero encurtar aqui Pode ter muita gente Intercedendo por você Seu nome já está Pronto Quantos é que vão ser salvos aqui Então Ló A mulher As duas filhas Pronto Vão e não olhem para trás Descumpriu meu irmão Fogo cai Mas não é fogo de bênção não É fogo destruidor E eram saindo quatro E houve desobediência E só três foram salvos Leva Jesus a sério Eu sei que muitos Teólogos Devem estar dizendo Isso é um velho testamento Nós estamos na graça de Cristo Cristo morreu É Vamos começar Isaías Abra sua Bíblia Tem Isaías capítulo 6 O culto que eu gosto É esse aqui Irmão Dia de domingo A gente tem que ter uma palavra Mais polida Tem visitante E não sei o que Não Aqui É Bíblia rasgada É quem Quiser Venha Se tiver meia dúzia A gente vai continuar Com o culto aqui Meia dúzia Um A gente vai continuar A palavra É BD E escola E palavra Aqui nessa igreja Não fecha não Estou vendo todo mundo Deixando de fazer A BD Aqui não vai ter não Irmão Aqui vai ter BD Domingo de manhã Entendeu? Aqui vai ter BD Culto a palavra Ah eu não venho Porque É muito Fica em casa Mas você não vai dizer A mim nunca falaram De Cristo Aí quando você diz Eu não sabia Você não viu Meu servo lá não? Toda quarta-feira Explanando a palavra Você ia para o Youtube? Youtube? Era chat GPT Não sei o que lá É isso que você quer? A minha palavra Estava sendo pregada Ninguém vai dizer Que na Líria dos Vales Foi enganado Porque não tinha pregação Tem muito pecado Porque cada um quer Deus dá livre Arbítrio Cada um faz o que quiser Mas por falta de orientação Que não é Em Isaías Abriu aí capítulo 6 Eu vou adiantar aqui Tem muita coisa ainda Para a gente falar Eu não quero extrapolar o tempo Não quero passar do tempo Deus começa Olha para mim Olha para cá Olha para cá Não leia não Não leia não Senão você não vai entender Deus começa a chamar Isaías E dizer assim Deus Aquela visão Dos querubins Deus toca nos lábios de Isaías Purifica ele Ele pergunta A quem viarei? Quem agiu por nós? Aí diz Isaías Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Aí o senhor tira Com uma tenaz Tenaz é um garfão Um garfo grande Um pegador Quem te pega carne De churrasco É um garfão assim Tenaz Pegou com uma tenaz Um tição Uma brasa Que estava no altar E tocou nos lábios De Isaías Purificou Agora para dizer o que? Preste atenção Que Jesus vai Faz lá A mesma coisa Que Isaías está falando aqui Ele vai ratificar Vai confirmar No velho No novo testamento O que Deus está falando aqui No velho testamento Ele disse Vai e prega para esse povo Vai lá Quem é? Como eles ouvirão Se não há quem pregue Eles precisam ouvir Alguém pregar Vai lá e prega Agora prega Engorda o coração Desse povo Preste atenção Você vai ver aqui Presbítero Você vai ler para mim Daqui a pouco Que a gente vai alternar A leitura Capítulo 6 De 7 a 11 Olha para mim Não lê agora não Não lê não É para mim É para mim Engorda o coração Desse povo Que você vai falar Isso aqui é apenas Para juízo De algumas pessoas Muitos não estão ouvindo Nem estão dando valor Ao que está sendo falado aqui Mas olha o que esse texto diz Vai e fala Pode engordar o coração deles Eles vão ouvir E vão endurecer o coração E não vão entender O que está sendo falado Nem vai descer o coração deles E eu não vou salvar eles Vamos à palavra Pastor, só um parêntese Essa brasa, irmãos Viva Que era tirada do altar Era do altar Era do altar de holocausto Tu viu Era as brasas Que consumia a oferta Até virar cinzas Isso Essa Essa brasa Que era tirada de lá Para ser colocada No altar do Senhor No altar do Senhor E ser colocada na língua Nos lábios de Isaías Vamos lá Versículo 7 Capítulo 6 Eu quero que você Acompanhe na palavra Não é essa brincadeira Que estão fazendo aí Com o evangelho 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 é coisa séria Você tem que estar Entre os poucos Escolhido é muito O chamado é muito pouco Você tem que estar Escolhido Vamos lá E com ela Tocou a minha boca E disse Eis que isto Tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada Isaías Capítulo 6 Versículo 7 Isso E purificado Deu pecado Versículo 7 E com ela Ah Ah Desculpe Desculpe É do 6 É do 6 Ah é do 6 Desculpa Eu querrei Eu recomeço Mas uns dos serafins Voou para mim Trazendo na mão Uma brasa viva Que tirara do altar Com uma tenaz E com ela Tocou a minha boca E disse Eis que isto Tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada E purificado Teu pecado Depois disso Ouvi a voz Do Senhor Que dizia A quem enviarei E quem há de ir Por nós Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Agora olha o que Deus fala Para Isaías Versículo 9 Então disse ele Vai E dize a este povo Ouviste de fato E não entendês E vedes Em verdade Mas não percebeis Engorda o coração Deste povo E endurece-lhe os ouvidos E fecha-lhe os olhos Não venha ele A ver Com os seus olhos E a ouvir Com os seus ouvidos E a entender Com o seu coração E converter-se E a ser sarado Então disse eu Até quando Senhor E respondeu Até que se Assolem as cidades E fiquem Sem habitantes E nas casas Não fique morador E a terra Seja assolada De tudo Amém Já estou finalizando Viu minha parte Pronto Né Eu estou Nascendo em igreja Irmãos E hoje Eu poderia dizer Que teologia É a minha praia Deus Tem me dado Visões Dentro Do espaço Teológico Mas talvez Tenha mais teólogo No inferno Do que bêbado Porque Às vezes A gente tem a logia O estudo Mas não tem intimidade Com teó A palavra é Teó Logia Teó É Deus Logia É estudo Às vezes A gente tem muito estudo Sobre Deus Mas não tem intimidade Com Ele E a letra mata A revelação Do espírito Que não é para os sábios Em teologia E entendidos Mas sim Aos pequeninos Que Ele revela Cuidado Com esse show Teológico Que existe por aí Deus quer prática Atitude Você foi chamado Para ser testemunha Dele Tanto em Jerusalém Dentro de casa Como na Judeia Na circunvizinha Na circunvizinhança É até os confins Da terra Tanto em Jerusalém Como na Judeia E Samaria E até os confins Da terra É importante Que a gente entenda isso Não seja enganado Para o teólogo Ou então Irmão Muda de igreja Pelo amor de Deus Para não me dar trabalho Se o pastor Não tem condição De lhe orientar E lhe ajudar A ir para o céu Vai para outra igreja Tem um bocado De igreja bonitinha aqui Que não cobra nada Nem tem negócio De kit Para subir no altar Vai Mas quem quer Atenção Irmãos Abra sua bíblia Por favor Em Mateus Capítulo 13 Aí os teólogos Diz assim Isso é velho Testamento Nós estamos Na graça Deus está perdoando Tudo Não Palavra dura De Deus aqui Abra aí Mateus Capítulo 13 Versículo 1 Deixa aí Apesar de que Eu não vou ler Versículo 1 Olha para mim Irmãos Isso é culto Da palavra Isso Deus Me incomodou Hoje à tarde Eles sabem aqui Que o pano de fundo Hoje seria o que? Diga aí Hoje dia 2 ou 3 O senhor está no meio deles Jesus está no meio deles Não O capítulo que a gente Ia estudar aqui Era o que hoje? Ah, hoje era Apocalipse 13 Era o que irmão? Apocalipse 13 Isso aqui Eu não sou dono Da igreja Nem sou dono Da palavra Isso aqui foi papai Que mandou falar Quem quiser ouvir Ouça O que o Espírito Está falando Nos preparamos Ah, isso já era Apocalipse 13, né? E é um texto Que eu gosto Mas Deus Mandou falar Isso aqui Quem tem ouvidos Ouça Porque você já viu Que não é para todo mundo Ouvir não, viu? Deus quer que uns Não ouçam mesmo Porque ele não quer salvar Você viu lá em Isaías E Jesus E Jesus vem E ratifica isso Confirma isso Deixa eu dizer aqui Para você entender Jesus falava em parábolas Todo mundo sabe disso E hoje Como as parábolas Já foram resolvidas E reveladas A gente diz assim Ah Jesus falava em parábolas Para o pessoal entender melhor Ao contrário Jesus falava em parábola É para eles não entenderem E ele poder revelar Quem ele queria revelar A parábola Não era para facilitar, não Jesus prolata Jesus fala Jesus Dá um ensinamento Sobre a parábola Do semeador Que hoje Todo mundo sabe Mas os discípulos Que estavam ali com Jesus Eles não entendiam Aquela parábola Aí depois Jesus falou A parábola do semeador Eles chegaram E disseram assim Jesus vem cá Por que que O senhor fala para eles Por parábola Você vai ver a resposta De Jesus Aí depois Eles vão dizer assim Nem a gente entendeu Essas parábolas Essa parábola O senhor diz que é para a gente entender E aí Jesus vai explicar A parábola Presta atenção Por favor Que agora já não é Velho testamento Agora Jesus falando Se você não valorizar O que Jesus fala Filho Aí já foi Por favor Mateus capítulo 13 Eu não queria Eu quero Pegar já do finalzinho Pronto De 10 a 15 Você vai lá É porque o irmão já acabou de ler agora Desculpa Vai lá E acercando-se dele Os discípulos Disseram Só um minutinho Ele tinha falado A parábola do semeador Entendeu Olha aí no início Parábola do semeador Eles não entenderam Aí chamam Jesus Desculpa Começa de novo E acercando-se dele E acercando-se dele E os discípulos Disseram-lhe Por que lhes falas Por parábolas Ele respondendo Disse-lhes Porque a voz É dado Conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a eles Não lhes é dado Não Repita aí Que eu acho que O presbítero leu errado Entendeu Porque A coisa é fácil Todo mundo entende A palavra Não é verdade Vem aí de novo Por favor Versículo 11 Ele respondendo Disse-lhes Porque a voz É dado Conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a eles Não lhes é dado Porque aquele Que tem Se dará E terá Em abundância Mas aquele Que não tem Até aquilo Que tem Lhes será tirado Por isso Lhes falo Presta atenção Versículo 13 Por isso Lhes falo Por parábolas Porque eles Vendo Não veem E ouvindo Não ouvem Nem compreendem E nele Se cumpre A profecia De Isaías Que a gente leu lá Isaías capítulo 6 Tirou Tocou com a tenaz Olha Jesus Confirmando a palavra Aí Continue E nele Se cumpre A profecia De Isaías Que diz Ouvindo Ouvireis Mas não Compreendereis E vendo Vereis Mas não Percebereis Porque o coração Deste povo Está endurecido E ouviu de mal grado Com seus ouvidos E fechou os olhos Para que não veja Para que não veja Com os olhos E ouça Com os ouvidos E compreenda Com o coração E se converta E eu O cure Vocês viram Vocês viram aí Irmãos Já estou Encerrando Não tem Oba Oba Esse entendimento Fácil Que todo mundo Entende Olha Vão ser Três anos Eu chamo Atenção Para isso No tempo De Jesus Ninguém Entendia As parábolas No tempo De Jesus Os teólogos Crucificaram Jesus Sabe quem Crucificou Jesus Não foi Herodes Não foi Pilatos Pilatos Até temeu Lavou as mãos Digo Olha São vocês Os irmãos dele Os judeus Que querem matar ele Olha São vocês Viu Minha mulher Viu aqui E me mandou dizer Que não era para Mexer com esse não Que ela já teve Sonho terrível Nem conseguiu dormir Não mexa Nesse aí não Que é filho de Deus Só foi Pilatos fez Caiu fora Lavou as mãos São vocês Que querem Não são vocês Os irmãos dele Que querem crucificar E eles disseram Quem? Quem eram os escribas E fariseus Doutores da lei Os super conhecedores Da lei Eu tenho conversado Em off Com os presbíteros Para a gente Não cair no mesmo erro Ficar repetindo coisa Que alguém tem ensinado Tem muita gente Esperando a estrela Cair no mar Para poder se reconciliar Com Deus Tem gente esperando Um muçulmano Entrar no templo O terceiro templo Ser construído Cuidado Isso pode ser casando-se E dando-se em casamento Mas pastor Tendo a palavra Aqueles teólogos Conheciam a palavra E naquela época Porque a palavra A parábola Não é entendida Para quem está na época Só para depois Da revelação Eu se estivesse lá Irmão Vou confessar a vocês Eu crucificaria Jesus Cristo De Nazaré Eu Com base em que? Na Torá Na palavra Porque a palavra Diz que O ungido de Deus Que viria Seria o maior de todos Olha só Como é que é A parábola Da Bíblia O que viria Seria o maior de todos Então eles tinham Davi Que era um guerreiro Tremendo Eles tinham Sansão Que com um pedaço de osso Te matava Não sei quantos Ele disse Esse Jesus Vai ser Vai ser o tremendo Esse Jesus Vai acabar É com tudo Herodes A turma Que gosta de futebol Herodes Pode esperar Jesus vem Aí a sua hora Vai chegar Aí aparece o Jesus Andando no jumento Humilde Dizendo Olha Se bater no teu lado Dê o outro Claro que a gente Ia dizer Esse não é meu Senhor não A Bíblia Torá Está dizendo Que ele Vai ser maior Do que Sansão Sansão não comia Desculpa a expressão Não comia Regue de ninguém Até raposa Ele pegava Tocava Fogo na raposa Nas raposas Incendiava Tudo Esse Jesus Aí vem Jesus Calmo Tranquilo Com sandalinha No pé Meu irmão Se a gente fosse Atrás dos doutores Da lei A gente teria Crucificado Jesus E eles Incentivavam Pronto Esse que está Falando aí Esse não é de nada Grita Crucificam Vamos acabar Com ele E eles Gritavam Vocês conhecem A Bíblia Escribas Fariseus Saduceus Todos conhecedores Plenos da palavra E mataram E mataram Jesus Cuidado Não deixe Que isso aqui Seja pedra De tropeço Para nós Porque a Bíblia Diz que ela Para alguns Vai ser pedra De tropeço Não fique esperando Cadê em teologia Não sei quem Senhor Fala comigo Que hoje o Senhor Fala com a tua igreja Através do teu Espírito Santo O Senhor disse Que não nos deixaria Ófãos Mas nos mandaria O Espírito Da verdade Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação Do século Tira todo o espírito De engano Teólogo Aí adulto Era prostituta Era prostituta Safado Querendo dar aula De teologia Para crente Ungido E remido Pelo sangue Do cordeiro E você vai atrás Muitos me dirão Naquele dia Estudei Fui PHD Fiz muitos milagres Olha eu curava Eu dava show Nas igrejas E vão ouvir Apartado Não vos conheço Ativismo religioso Não é santidade E compromisso Com Deus Para finalizar A minha parte A minha parte Faltam poucos minutos Mas para terminar A minha parte Foi que Deus É amém Abra sua Bíblia Em Apocalipse Capítulo 20 Começamos em Gênesis Vamos terminar Em Apocalipse Eu sei que Vocês não ouvem Isso toda hora Nem ouvem O que vocês ouvem Aqui Na quarta-feira Sou falho Sou falho Não sou ninguém Miserável mesmo Já disse a vocês Várias vezes Estive para cair Aqui em Gênesis E o Senhor A mão do Senhor Me livrou Não sou nada Mas posso lhe afirmar Uma coisa Eu não estou aqui Porque eu quis Porque eu quero Eu vim aqui Para fazer a vontade De Deus E desagradar E desagradar muitos Eu sei disso Do poderoso Amém Capítulo 20 De Apocalipse No final Verão a diferença Daquele que serve Aquele que não serve Ao Senhor Capítulo 20 Versículo 11 Não brinque O juízo final E vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles Versículo 12 E vi os mortos Grandes E pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros E abriu-se outro livro Que é o da vida E os mortos foram julgados Pelas coisas Que estavam escritas Nos livros Segundo as suas obras E deu mal Os mortos Que nele havia E a morte E o inferno Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um Segundo as suas obras Preste atenção 14 e 15 E a morte E o inferno Foram lançados No lago De fogo Nem a morte É ponto final Nem o inferno Esta é a segunda Morte Agora o versículo 15 Não tem choro Meu irmão E aquele Que não foi achado Escrito no livro Da vida Foi lançado No lago De fogo Eu posso Vim um amém Da igreja Só quem é salvo Diga amém Amém Glória a Deus Fala alguma coisa Aí meus irmãos Ainda temos Alguns minutinhos Mas desculpe Mas eu Cheguei até Quase em cima da hora Porque Ele faz como ele quer Amém Irmãos Pai do Senhor Jesus Desculpa não A liberdade do Espírito Amém Vou falar aqui Rapidinho Desculpa aí Valdemir Só rapidinho Aqui Mais do que nunca Tem sido enfatizado Uma coisa Que em muitas igrejas Eu creio que Não se diferencia Não é para Nossa exaltação Mas eu creio Que poucas igrejas Locais Tem tantos grupos De louvor E tantos pregadores De dentro dela Não é de fora Que vem pregar não De dentro dela Agora aqui Tem uma coisa Que eu tenho certeza E todo mundo Que já tem algum tempo Já tem percebido Pregação é pregação Palavra pastoral É outra coisa Palavra pastoral Não é para quem Sabe Bíblia não Palavra pastoral É para quem Cuida da obra de Deus É para quem Tem chamado E eu tenho certeza Que cada um aqui Se soubesse De antemão E viesse ansioso Eu quero ouvir Eu quero debater Eu quero perguntar Sobre o Apocalipse 13 A besta Ah comprar Não pode comprar Nem vender Rapaz Que tema maravilhoso O que a gente Tem ouvido aqui O que a gente Tem sido tratado aqui Nesta noite É muito mais importante Do que Apocalipse 13 Porque serve de base É fundamento Para esse tempo E vou encerrar Minha fala Dizendo o seguinte Apocalipse É cheio De simbologia E Apocalipse É atemporal Então quando a gente Apocalipse 13 Fala Que foi dado Poder e tal E venceu os santos Aí o pessoal Pensa que vai chegar Um tempo Em que os santos Vão ser vencidos Naquele dia Naquele momento Mas será que Em muitas lutas Os santos Já não estão sendo vencidos E quando o Apocalipse Fala alguma coisa Sobre Ah uma certa quantidade Morreu Pereceu Foi vencido Aí pensam Que vai acontecer Uma catástrofe Um dia e tal E vai morrer Todo mundo de vez Mas será que Já não estão morrendo Aos poucos Porque a gente Lendo Apocalipse Poderíamos imaginar Que Apocalipse É um resumo Parece que está acontecendo De uma vez Mas não é de uma vez É a conta gotas E está acelerando Está acelerando Está acelerando Aí um dia Se a gente puder Olhar para trás A gente vai ver Que a conta Já foi feita Já foi passada a régua E a gente nem sentiu É isso Amém irmãos Louvado seja o nome do Senhor É Irmãos O vento sopra onde quer O Senhor Jesus disse Se ouve a sua voz Ninguém sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido Do Espírito Irmãos Graças ao Senhor Irmãos Louvado seja Deus Nós não estamos vivendo Na vida da igreja Na igreja Batista Jesus Lírio dos Vales Uma Como o nosso pastor disse Uma teologia fantasiosa Uma teologia fabricada Mas nós estamos vivendo Irmãos Esses últimos dias Nas nossas reuniões O reino de Deus Nós temos ouvido Palavras apocalípticas Agora à noite Irmãos Nós ouvimos Palavras Dos últimos dias E todos nós Inclusive nós Que estamos aqui À frente Nós somos Impactados Recebemos a palavra De Deus Vinda do Espírito Porque ela foi movida Esta é a verdade Esta é a verdade presente Esta é Apocalipse 13 Amém Então louvado seja o Senhor Irmãos Porque É o direcionamento Do Espírito Santo Ele O pastor recebeu Algo do Senhor Um direcionamento Do Espírito Hoje à tarde E nós estávamos Com Apocalipse 13 No nosso coração Para apresentar Os irmãos Junto com os irmãos Que também iriam Falar aí Nós Entendermos A palavra de Deus E poderemos Aplicar As lições práticas Para o nosso viver Em Apocalipse 13 Mas aconteceu Algo novo Então irmãos Como nós precisamos Louvar a Deus Pelo guiar Do seu Espírito Por não estarmos vivendo Debaixo de uma teologia Cega Uma teologia Que Não nos traz vida Mas graças a Deus Que mesmo comentando Apocalipse Se fosse agora a noite Apocalipse 13 E assim Trouxesse A tona A palavra Pelo pastor Nós iríamos trazer A palavra rema Para os irmãos O que nós precisamos É até nós Que estamos junto com ele Pedir ao Senhor Que nos tire De qualquer De sermos intérprete Da palavra de Deus Como foi aqueles escribas Os fariseus Da época Do Senhor Jesus E os escribas E fariseus Da nossa era Pós-moderna Da nossa era Pós-verdade Que cada um agora Tem a sua própria Verdade Em relação A palavra de Deus Mas a palavra de Deus Não muda irmãos A palavra de Deus Ela não é de particular Interpretação Mas ela é divinamente Inspirada por Deus Ela é soprada por Deus E nesta noite Nós recebemos a palavra Soprada por Deus Irmãos Todos nós Precisamos ver A nossa situação Eu vi a minha situação E nós irmos Diante do Senhor E precisarmos Lutar contra nós Mesmos Lutar contra o nosso ego Contra as nossas Paixões Contra aquelas paixões Que nos escraviza Seja ela qual foi Cada um de nós Diante da luz Do Senhor Desta noite Nós recebemos Algo para nosso coração Para saber Onde nós precisamos Lutar contra Satanás Contra o pecado Contra as nossas tendências Contra as nossas quedas Contra as nossas Próprias vontades E tomarmos a cruz Negarmos a nós mesmos Tomar a cruz Seguir o nosso Senhor Porque ele quer Nos conduzir Irmãos A pastos verdejantes As águas tranquilas Ele nos quer Nos conduzir Como nós vimos Agora ali Em Apocalipse A vida eterna Nós precisamos Realmente Tomar posse Irmãos Daquilo que nós Temos recebido As vezes nós queremos Ouvir até algo novo Não é como agora Apocalipse 13 Seria algo novo Embora Mas seria algo Novamente novo Para nós Mas graças a Deus Que Deus tem nos dado Aquilo que nós precisamos Deus tem trazido Para o seu povo A palavra presente Que nós estamos Precisando para o momento O momento Irmãos É aquele Em que ouvimos Algo Direcionado Pelo Espírito Santo De Deus E graças ao Senhor Como nosso irmão Falou Todos aqueles Que Deus tem dado A vida da igreja A vida da igreja Aqueles que tem trazido Palavras para nós Irmãos Nós temos sentido Nosso coração Que Deus Tem trazido Palavras de vida Palavras que é Espírito e vida Para nós Então Deus tem um celeiro De irmãos Que trazem Palavras de vida Para nós Nós precisamos Louvar a Deus Por isso Então vamos Ficar em paz Toda reunião De quarta-feira Da palavra É uma reunião Onde vamos receber O rema de Deus Receber a palavra De Deus Que o nosso Senhor Jesus disse Que são espírito E são vida Para nós E esta palavra Nesta noite Irmãos Trouxe vida Para nós Nós somos Reavivados Nós somos Mais restaurados Nós estamos alegres Porque nós temos Uma esperança E a esperança Irmãos É a palavra Tarde pela sua palavra E da terra Em nome de Jesus Amém E você que esteja Está em casa Esteve nesta noite Conosco online Receba as bênçãos do Senhor Para você e sua família No nome de Jesus Amém Amém